No episódio anterior Repetimente vai fechar com o maluco errado, aí se é pra fechar com alguém, fecha com a gente Hum, então quer dizer que eu era rico e inteligente Hum, preciso dar um jeito de falar com esse óleo, na moral Versão Brasileira, Herbert Ischi E é nessa rua tranquila de um bairro residencial do Rio de Janeiro que mora Epitácio Pena Um jovem de 30 anos que diz ter visto um embate alienígena Vamos ali, na casa dele Só um instante, John Ah, bem, é esse aqui mesmo, o número está correto Vamos tocar a campainha e... Será que ele está em ca... Ah, olá Você está bem, Epitácio? Ah, tudo bem John, cuidado com o degrau, vamos Sim, sim, muito obrigado, Epitácio Esse aqui? Epitácio nos recebe em sua humilde casa E apesar de sua aparência grotesca Epitácio é dono de uma coleção enorme de itens muito pitorescos Esse aqui, no caso, eu achei na Serra de Petrópolis É, eu estava lá na Serra de Petrópolis quando eu vim um bar E eu vi isso aqui no chão Após um café feito pelo perturbado rapaz Conquistamos a sua confiança para começarmos nossas perguntas Sobre o acontecimento que ficou conhecido como O caso de Grumari Ah, uma delícia, realmente Mas vamos ao foco da entrevista E o que exatamente você fazia naquela praia deserta numa segunda-feira? Eu estava coletando material para minha pesquisa sobre correntes simétricas do hiperespaço E em qual momento você notou estar no meio de uma batalha intergaláctica? Eu estava lá no meu trabalho quando, de repente, eu vi um clarão E eu fui diretamente para o clarão quando eu vi aquilo Quatro seres olhando para três escopos de cabelo Um deles Estava com uma... Estava com uma arma Então você viu a cara dele? Não, eu não vi muito porque eu fiquei com muito medo e eu quase me borrei Mas eu lembro de um Que eu olhei bem assim O que estava com a arma Com a pele um pouco mais escura Ele tinha dois olhos enormes Dois olhos grandes Ardentes Ardentes como braza Que arrepios Nós trouxemos um desenhista profissional Você conseguiria descrevê-lo para um desenho falado? Sim Eu nunca vou esquecer aquele... Olhos Pode entrar, Mike Vem Epitácio descreve a besta-feira com uma precisão arrepiante Os olhos esbugalhados parecem ser uma característica marcante do ser extraterrestre Finalmente o nosso desenhista termina e o resultado é impressionante Então foi esse ser que você viu naquele dia? É esse, é esse, é esse Ah, então vejam vocês aí de casa Temos um retrato falado finalmente Da besta-feira que anda aterrorizando as praias Olha ele aí, ó Se você viu esse homem Tome cuidado Pois ele pode... Meu filho Continua Sim, sim Todo cuidado é pouco por ele Ele está no meio de nós Tome cuidado 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 Tome cuidado